Batata, água, sal, deixe as batatas cozinhar até a faca perfurar com facilidade desse jeito aí. De um murro em cada batata, coloque em uma assadeira antiaderente, tempere com sal, pimenta, azeite e alecrim. Leve pro forno a 240 graus por 30 minutos ou até ficarem douradinhas e não se esqueça de dar uma virada na metade do tempo. E tá pronto essas batatas ao murro deliciosas!